A nossa natureza lusitana Tenha-se uma graça feiticeira De tornar de cristal A mais sentimental E baça de budeira Mas ou seja que vou envelhecendo E ninguém me deseja apaixonado Ou que a antiga paixão me mantenha Calado o coração Num íntimo condom Há muito tempo já Que não escrevo um poema de amor Há muito tempo já Que não escrevo um poema de amor E é o que eu sei fazer Com mais delicadeza A nossa natureza lusitana Tenha-se uma graça feiticeira De tornar de cristal A mais sentimental E baça de budeira Mas ou seja que vou envelhecendo E ninguém me deseja apaixonado Oh que a antiga paixão me mantenha Calado o coração No íntimo condom Há muito tempo já Que não escrevo um poema de amor Mas ou seja que vou envelhecendo E ninguém me deseja apaixonado E ninguém me deseja apaixonado E ninguém me deseja apaixonado Oh que a antiga paixão me mantenha Calado o coração No íntimo condom Há muito tempo já Que não escrevo um poema de amor